Música Olha a noite de sábado, uma barnição da cidade de Paulo Ramos apresentou Alisson Lima Ele estava com uma arma, uma pistola de pressão É, queria entrar numa festa lá com essa arma Imediatamente os seguranças disseram que não poderia ele entrar lá e chamaram a polícia militar A guardição comandada pelo cabo Salomão foi até o local E fizeram a apresentação do Alisson Lima aqui na delegacia de polícia da cidade de Bacabal O Alisson Lima já tem passagem pela polícia alguns meses atrás Ele foi preso, ele foi conduzido à delegacia com uma arma de fogo lá na cidade de Zé Doca E ainda aqui na delegacia de polícia a nossa equipe de reportagem Conversou com o cabo Salomão que falou sobre a apresentação do Alisson Lima lá da cidade de Paulo Ramos Acompanhe agora É, puxa, foi bom Teve uma situação lá no anicídio e a guardição de Paulo Ramos teve que se ausentar da cidade Quando a gente está trabalhando com o Marjoram Dragways na Operação Paz na região do Lago da Pedra A gente foi acionado para tomar de conta do policiamento de Paulo Ramos E quando está tendo um evento lá, uma festa, a gente recebeu algumas denúncias que tinha uma pessoa armada lá no entorno da festa E baseado na informação que a gente tinha das características das duas pessoas que possivelmente estariam armadas A gente resolveu fazer uma onda ao redor do local, da praça, em frente ao evento E no mandato dos quilombros do André Luiz, a gente conseguiu efetuar a abordagem nos dois indivíduos A gente obteve êxito E graças a Deus tiramos mais essa arma Circulação que pode causar ferimento grave Até morte, dependendo do local que ela for atingida Ou amaneçando Ou se tratar de airsoft Mesmo assim sendo ilegal, vai ser informação só para as pessoas E é só para diversão, brincadeira Mas no seu devido local Não pode andar portando na cintura como se fosse uma arma de fogo Mesmo que seja para a autodefesa É ilegal, é errado e da mesma forma como uma arma de fogo que nem é Ele chegou a falar para a polícia por que ele estava com essa arma lá nessa festa Ele disse que uma pessoa entregou para ele Que depois ele iria pegar de volta Mas conversando com ele na viatura Ele disse que semana passada já tinha sido preso por porte ilegal de um revólver 38 A gente perguntou se era dele Da mesma forma ele disse que não Uma pessoa entregou para ele E ele estava de posse desse revólver e foi preso na cidade de Zedota Então já é reincidente E de uma forma até engraçada Nada é dele Sempre as pessoas entregam E ele fica segurando Até pegar a alaranjada dele E ser conduzido à delegacia E aí A CIDADE NO BRASIL